Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo, graças a Deus, está tudo joia. E hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e as informações dos itens diários da loja do Reda, galera. O que acontece? Vocês sabem que toda vez que sai um item novo, um item diferente, um item na qual eu acredito que geralmente não vem e que eu sei que muita gente gosta, eu faço o vídeo e trago aqui para vocês até porque eu sei que muita gente não entra todos os dias no game e tal. E eu procuro entrar para ver se tem esse tipo de coisa para poder falar para vocês que curtem. Galera, mais uma vez, tem item diário bacana na loja. Essa semana, para quem não está ligado, deixa eu mostrar para vocês. Na terça-feira, como item diário, veio esse cara aqui. Lua Crescente, que ele faz parte daquele pacote da loja que eu já mostrei para vocês também. Aqui, pacote de armas lunares. Olha aí, que tem a espada, tem ele, tem o arco, tem a foice também. E do nada, terça-feira, esse cara me apareceu, velho. Ele apareceu na loja, peguei ele, mostrei para vocês quais eram as habilidades dele, que deixava os inimigos com sono. E em seguida, você ia lá e finalizava os inimigos com a Hidden Blade e tal. Bem legal. Bom, hoje, pelo que eu pude ver a galera comentando, eu não fui lá na loja ainda ver pessoalmente, mas pelo que já comentaram comigo, tem mais uma arma desse nível, uma arma mítica e tal. E para quem gosta, bora pegar. Por que não? Se você está com um relic sobrando, curte. Vamos lá, cara. Já peço para vocês, por gentileza, né, que não se esqueçam de compartilhar o vídeo, caso vocês gostem do conteúdo, conheçam pessoas que curtem, né, esse tipo de conteúdo. Meu, vai lá, compartilha com eles também, tá? O like também é super importante. Se você deixar nesse vídeo, caceta, mano, eu vou ficar muito contente. Desde já, eu agradeço você por isso, tá? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver qual item é. Ó, e é real. Tem mesmo, galera. Tá vendo aqui, ó? Corta dragão. A espada cospe fogo, causando dano em área em um finalizador pesado. Para quem ainda não viu, eu já mostrei. Vou tentar fazer nesse vídeo de novo, ver se a gente consegue, mas eu já mostrei em um vídeo específico da armadura dragão, como que funciona, né? Esse item específico é uma arma bem diferente e, caso você ainda não tenha, ela vai estar disponível até amanhã, dia 6 de maio de 2022, até as 10h59min da manhã. Eu não sei se eu vou postar esse vídeo hoje, que eu tô gravando dia 5, tá, galera? Eu não sei se eu vou postar ele hoje ou se eu vou postar ele amanhã mesmo, no dia 6, mas só pra vocês saberem, dia 6, às 10h59min da manhã, ele tá fora da loja. Se você curte, corre pegar, mano. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês em detalhes, ó. Vamos lá. Deixa eu vir aqui. Tá aqui, ó. Corta dragão. É esse cara aqui, meu. Olha aí. Arma intimidadora, forjada com um osso de dragão e imbuída da própria essência de um dragão. Cada corte deixa ferimentos profundos em feras e homens. Como eu falei pra vocês, tá mostrando ali a vantagem dela ou pro perk, né? A espada cospe fogo, como eu falei, causando dano em área quando você faz um finalizador pesado. O que que é finalizador pesado? Bom, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Esse quarto golpe é o que é chamado de golpe finalizador. Eu usei os golpes leves. Então, ó, 1, 2, 3, 4. É um finalizador leve que eu acabei de fazer. Pesado é a mesma coisa, só que com o golpe pesado. 1, 2, 3. Eu acho que só dá 3, ó. 1, peraí. Deixa ele aumentar ali a estamina. Vamos lá. 1, 2, 3. É isso mesmo. É isso mesmo. É 3, tá? Então, o finalizador pesado é você terminar a sequência com o golpe pesado. Simples. 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 Eu vou pegar aqui ela pra vocês verem. Vamos lá. Beleza. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Tá vendo? São 3 golpes. Quando a gente detonar um inimigo, né, com esse terceiro golpe, ela vai soltar fogo. Essa é a ideia. Bora lá ver. Vamos lá. Já coloquei aqui o trajezinho do dragão pra representar. E vamos lá, mano. Vamos lá. É melhor que não me vejam. Nunca pôs a te ajudar. E aí? 1. Olha lá. Viram? Viram? Esse é o efeito que ela tem, galera. E depois que você faz isso, você tem que esperar 10 segundos pra poder fazer isso novamente. O cooldown dela é de 10 segundos. Mas, realmente, e literalmente, ela solta fogo. Ela cosca fogo. Vamos lá. 1, 2, 3. Olha lá. Pegou? E causa dano de fogo em todo mundo que estiver perto, meu. Depois, você consegue fazer de novo. Após 10 segundos. Juntos, rapazes. Vamos conseguir. Vamos lá esperar um pouquinho. Eu acho que já deu, né? 1, 2. Ah, não deu tempo. Ele tá sem estamina, né, mano? 1, 2. Olha lá. Cara, é muito fogo, velho. Olha isso. Ela realmente cospe fogo. Tirar uma fotinha aqui. Olha lá. Pega fogo em todo mundo, cara. Olha lá. Provavelmente, galera, ela vai estar... Se eu não estiver enganado, né? Ela vai estar aí por 120 a 130 opalas. Beleza? Um, dois... Um, dois... Fogo. Olha lá. Fogo em todo mundo, mano. Não tem jeito. O negócio é brabo mesmo. Bacana, né? Bom, galera, então é isso, tá? Eu queria fazer o vídeo aqui mesmo, mas pra mostrar pra vocês. Eu sei que tem bastante gente que gosta desse tipo de arma. E por que não avisá-los, né? Se você curte, vai lá, corre pegar, porque ela vai estar disponível, como eu falei pra vocês, até dia 6, às 10 horas e 59 da manhã. Pessoal, um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Pessoal, um forte abraço.